Estamos de volta com o painel político desta segunda-feira, agora meio-dia e 35 e mais uma vez nós estamos com o assunto de interesse da comunidade de Caratinga, um assunto polêmico e que hoje nós trouxemos aqui o procurador-geral do município de Caratinga, doutor Tales e também a arquiteta Ana Marta. O assunto, como eu disse, é muito polêmico e vem se desenrolando desde 2012, nós temos um contato com o Erisder Matias que está aqui na área externa, é isso? Vamos conversar com o Erisder mais uma vez que, como eu dizia, o Erisder vem acompanhando todo este processo. Boa tarde mais uma vez, Erisder. Boa tarde, Ranieri. Sim, desde 2012 a gente acompanha este processo que é polêmico, é um processo que muitas pessoas não entendem, parece que as pessoas querem tomar aquilo que é de direito do seu proprietário. Mas este é um assunto que é muito parecido com o entorno da Praça Cesar Alvim, onde não se pode construir nenhuma pavimentação acima de quatro andares. Ao meu lado está o Vinícius, ele que também é agente cultural aqui em Caratinga. Vinícius, como é que você vê toda esta situação? Primeiro, o Cine Brasil tem três quartos de século, vai estar aí quase 70 anos de existência. Inaugurado em 1947? Sim, em 1947. Em 2017 seria 70 anos, são quase três quartos de um século. E eu ouço muito falar aí que a ação foi movida pela Prefeitura. E não, o Conselho é formado no mínimo de 50 pessoas por cento, 50 pessoas por cento da sociedade civil. Então, duas partes da sociedade, tanto o poder público e a sociedade civil, que pediu que o imóvel todo fosse tombado por uma questão cultural e uma questão histórica. E o Conselho, ele tem uma força grande, porque a própria Constituição, ela diz que os interesses comuns têm que prevalecer, sobrepor sobre os interesses individuais. Então, o interesse do coletivo, ele acaba sendo maior do que o interesse privado. E a minha opinião é que a demolição foi feita de uma forma rápida, de uma forma que acabou de tomar uma decisão, ela foi demolida de madrugada. Ou seja, a decisão saiu em um dia e no mesmo dia o proprietário mandou que o imóvel fosse demolido. Sim, e sabendo que essa decisão tinha 30 dias para ser recorrida. Para eliminar. Isso, para eliminar para ser... Ele teria 30 dias, então, o Ministério Público teria 30 dias para recorrer da decisão da Justiça aqui em Caratinga e o, então, proprietário, ele não respeitou, claro, esses 30 dias. De imediato, ele já fez com que a demolição ocorresse. Exato. Então, a decisão para parar a demolição, ela foi feita. Agora, o Cine Brasil, ele já tem boa parte destruída, e para salvar aquilo ali, não teria mais como salvar. Você teria que reconstruir de novo ou também fazer agora um outro tipo de tombamento. Não sei se é de interesse também da sociedade, também, que é chamado tombamento de ruína, mas isso aí quem pode explicar melhor é até a nossa convidada que está no estúdio. Pois é, então, é a pergunta que a gente faz. Será que tem jeito, então, de ser feito um novo tombamento? A reconstrução do Cine Brasil é viável? Ou a construção de uma nova ideia, de um novo imóvel com outras características arquitetônicas, será que é viável? A gente volta com você aí nos estúdios, Ranieri. Muito bem, Erisder. O que o Erisder dizia ali, o doutor Tales já adiantava aqui, que não é possível o tombamento, aliás, manter apenas a fachada, porque o tombamento inicial propõe o tombamento de todo o prédio, que inclusive inviabiliza uma série de possibilidades, né, doutor Tales? Explica, por favor. O tombamento, como foi proposto, foi o tombamento da parte integral do imóvel, e que o particular até alega que isso se assemelha mais a uma desapropriação do que a um tombamento propriamente dito. Então, a ação ajuizada, ela está discutindo a legalidade desse tombamento. Não há como agora mudar o objeto da ação e falar assim, ah, o tombamento é de fachada. E mesmo que houvesse, a fachada já acabou. Então, nós não estamos aqui, nem de um lado, nem... A Prefeitura não foi autora dessa ação. Essa ação, ela foi movida pelo Ministério Público, e a Prefeitura tomou as medidas que ela entendeu cabíveis no sentido de sempre acatar a decisão judicial. Quando... Não, pode continuar, mas eu quero que você ensina nessa resposta qual a... O que a Prefeitura, ou que especificamente a Procuradoria, o seu setor, pode fazer neste caso. Nesse momento, nada. Nesse momento, é tomar conhecimento da decisão judicial e nos manifestarmos juridicamente... Porque pelo que você nos dizia em off aqui, o proprietário chegou a requestar um novo alvará, não é isso? Isso. Mas que não foi concedido pela Prefeitura porque não era... não cabia no momento a Prefeitura e se pediu um novo alvará, é isso? Explique, por favor. O nosso entendimento não é que ele tem ou não tem o direito de construir ou de continuar a demolir. Nosso entendimento foi o seguinte. O alvará anterior estava suspenso em função de um eliminar. E essa eliminar caiu com a sentença de primeiro grau do doutor Lixane. O que a Prefeitura fez? A partir do momento que ela tomou conhecimento da primeira eliminar de 2012, essa eliminar determinou o município que suspendesse as licenças administrativas e ficasse impedida de enviar qualquer outra licença administrativa que permitisse ao proprietário utilizar vias oblíquas para conseguir a demolição. E nós, assim, a Prefeitura fez. Acatou. Acatou. E essa foi a orientação do Prefeito Marco Antônio. Dessa forma, o que aconteceu? Nos acontecimentos recentes, veio uma decisão inversa, no sentido de permitir a demolição. Então, não havia que se falar conosco, com a Prefeitura, com o município de Caratinga, para ir lá no local e embargar uma obra que ela estava, cujo mérito dessa decisão já está judicializado, já está nas mãos do juiz, saiu das mãos do município. Então, da mesma forma como a Prefeitura não deu licenças a mais para que ele demolisse quando estava uma eliminar vigente, para fraudar, para retirar o objeto daquela ação e permitir que ele fizesse, nesse último momento também a Prefeitura não tomou outras medidas, como por exemplo, o embargo judicial, antes que a Justiça deferisse ou indeferisse. Então, o nosso entendimento foi que o Judiciário deveria decidir se a obra deveria ser novamente embargada, se o proprietário deveria ou não aguardar o julgamento do recurso para isso. Nós fomos instados a isso. Então, nem as partes que pediam o embargo foram atendidas, como também as partes, como é o particular que pediu o novo alvará, também foram atendidas. A nossa resposta para ambos é, o processo está judicializado. É o Judiciário quem vai decidir agora, porque ele chamou o conhecimento dessa matéria para ele, compete ao Judiciário decidir se pode ou não. O Judiciário de Caratinha em sentença disse que podia, o Ministério Público, que tem legitimidade para isso, recorreu, conseguiu uma medida liminar, que ela também é provisória, dizendo que é para parar e como tal a Prefeitura tem se comportado, respeitando a lei e as decisões da Justiça. O senhor vai nos ajudar um pouco mais nessa questão jurídica, porque o desenrolar, eu acho que a grande curiosidade, qual será o desenrolar jurídico dessa questão? Nós vamos falar um pouco mais, mas eu preciso ouvir, Ana Marta, aqui no momento que se propõe a construção ou a reconstrução de um prédio demolido, como está aquele ali do Cine Brasil. O que uma arquiteta pensa e diz sobre o caso? Eu acho assim que já houve a demolição, então já descaracterizou a obra. Se, exemplo, aí o Judiciário, como está falando o doutor Tales, resolver que aquilo ali de fato será tombado, então nós iremos ter que fazer um trabalho em cima do que existe hoje, que é a questão da ruína mesmo que nos restou a trabalhar. Então, assim, o restauro pode trabalhar de várias formas, num prédio como ele era antes, tentando manter uma fachada e revitalizar o interno, a parte interna, que eu acho que essa é a proposta mais coerente, que entra em comum acordo com a memória das pessoas e com o dono do imóvel, que também quer poder usufruir daquilo ali financeiramente. E essa seria a forma melhor da gente poder trabalhar. Agora que não tem mais jeito, que ele foi demolido, vai ser tombado mesmo assim. Então, a gente vai ter que trabalhar com a ruína, porque o restauro não trabalha de forma a gente reconstruir o que já tinha. E existe casos, o doutor Tales dizia de um caso em Belo Horizonte, e nós temos um exemplo também do Cine Teatro Brasil em Belo Horizonte, que foi todo reformado pela Valorec, uma siderúrgica que tem o seu projeto de cultura e optou por fazer uma reforma ali, construiu grandes pilastras ao entorno do prédio para sustentar novas áreas na parte térrea do prédio, possibilitando diversos negócios. Talvez essa seria uma das possibilidades. Mas como dissemos e como o doutor Tales disse, o início do processo de tombamento não permite uma reforma parcial. E a verdade é que, neste momento, todos lamentamos, lamentamos muito, mas ainda temos que acreditar na justiça e acreditar que ela vai cumprir o seu papel de ser a balança na sociedade e tomar a decisão mais correta, né, doutor Tales? E aí, é um pouco da pergunta que eu fiz no primeiro bloco, mas o desenrolar jurídico tem mais cinco dias, aliás, seriam cinco dias de prazo para essa cautelar. Quais são os próximos passos desse processo, doutor Tales? Não, o próximo passo, as partes vão ser notificadas, o município será notificado. É isso que eu ia te perguntar, o município não foi notificado dessa cautelar de sexta-feira? Ainda não, da liminar, não. Da liminar em sede da cautelar. A cautelar é a ação, né, a liminar é o provimento em cima da cautelar que determinou a paralisação. O juiz, ao receber isso, ele não está julgando nada, ele não está falando nem que tenha o direito de parar. Ele está dizendo que os fatos levados a ele sobre uma análise superficial recomendam uma suspensão, porque ele está tratando aí de patrimônio histórico. Mas assim que ele receber essas documentações, tanto por parte do município quanto por parte do particular que foi afetado por essa decisão, ele vai decidir novamente, aí o judiciário vai, a Câmara vai reunir, ele vai decidir novamente sobre o mérito da questão, que pode ser mantido, pode ser revertido e o processo vai se julgar. A cautelar é simplesmente um pedido, é uma manobra processual para atender a uma demanda urgente. Ela está dizendo o seguinte, vai ter o recurso, mas o prazo do recurso ainda não aconteceu, até que isso aconteça o senhor suspenda para mim para preservar o mínimo que tem. Então, quer dizer, não é a questão, né, eu estou falando de forma particular, não é a questão que eu lamento ou não lamento, porque eu acredito muito na justiça. Então, eu acredito que a decisão correta vai ser tomada, porque aquilo que eu estava falando antes, muitas vezes a questão da configuração de um patrimônio, de um bem, para ele representar a cultura do município, o patrimônio histórico desse município, depende de muitos fatores. Nós estamos falando aí, a doutora Ana Mata falou da Casa da Princesa Isabel, são elementos que mexem com toda uma sociedade. O simples fato de eu ter boas lembranças de um cinema, onde passava filme, só porque outras pessoas, na minha opinião, eu acho que não é. Eu não ainda fiz análise do processo, porque várias formaturas foram feitas em ginásios poliesportivos de escola, nem por isso esses ginásios serão tombados. Nós estamos falando aí da intervenção do poder público no direito de propriedade privada. É o princípio da função social da propriedade contra o direito constitucional do direito privado, da propriedade privada. Então essas normas têm que chegar num denominador comum e é muito importante que as pessoas entendam isso. Tem o direito social brigando de um lado e o direito de um proprietário, que tem o direito de usar, gozar, fluir, vender, constituir o seu bem. De outra parte, quem vai dizer isso será a justiça. Qualquer opinião de forma precipitada, ela corre o risco de não corresponder à verdade. Então, o que deveria e o que deve estar nesse processo que vai ser analisado é se todo esse conselho, se todo material que foi utilizado é o suficiente para comprovar toda essa característica de patrimônio cultural. E isso nós ainda, foi avaliado por peritos, na visão do juiz de primeiro grau não era suficiente. Isso vai ser reexaminado no duplo grau de jurisdição e com certeza. Vou deixar a Ana Marta falar, mas para entendermos, caso, essa ação vai ser julgada em segunda instância. Será? E, obviamente, a decisão, não necessariamente a mesma decisão de primeira instância. Não necessariamente. Se a decisão for inversa, caberá, então, a preservação do imóvel não se cabe mais. A multa, no caso de destruição, é cabível uma multa? A restauração é cabível? Caso, volto a dizer, caso em segunda instância o processo seja julgado. É revertida a decisão. É revertida a decisão. É isso mesmo? É isso mesmo. É um sem número de possibilidades que pode ocorrer e aí, nesse caso, vão ser certamente necessários, na hora de liquidar essa sentença, novas perícias, novos estudos de técnicos, de historiadores e de propostas que irão tentar amenizar essa perda, mensurar essa perda e verificar o melhor caminho agora que se tem. Então, em relação ao que vai retornar, se vai ter que reconstruir, não vai se reconstruir, no caso de uma alteração, isso aí vai depender muito das possibilidades que os estudos técnicos, com base naquilo que restou, vai poder dizer. Muito bem. Ana Marta, você queria complementar sobre o assunto e eu quero te ouvir, por favor. O que eu queria dizer, nesse caso aí do bem, por não se tratar de uma residência, a gente tem algumas residências na cidade que têm um valor arquitetônico, esse bem aí que sempre foi de uso público, era um cinema, que foi adquirido por uma pessoa privada, esse bem tem uma história para contar dentro do desenvolvimento de caratinga ao longo desses quase, desses 70 anos aí. Correto. Então, ele está inserido aí no nosso inconsciente. No inconsciente... Você talvez não conheça o processo, assim como o doutor Tales disse, que não teve acesso às provas das partes, mas faltou, talvez tenha faltado informação, provas, obviamente, essas provas foram apresentadas pelo Conselho Municipal de Patrimônio Artístico e Cultural. Você acredita que pode ter faltado informação? Porque o que você está fazendo é defendendo... Eu acredito o seguinte, que talvez o foco do julgamento tenha sido um tombamento a nível nacional, que tem que ter N relevâncias que vão constituir algo que seja de comum de toda uma nação. Correto. Aqui o nosso foco foi a nível municipal. Então, são as relevâncias que diz respeito à cidade. A comunidade, a cidade de Caratinga, o desenvolvimento dela, o que ela passou ali durante anos para chegar, tanto que, se ele não fosse um imóvel de importância, não teria essa comoção que está tendo. Correto. Todas as pessoas, assim, estão comovidas quando é na demolição desse imóvel. Sim. Existe uma grande comoção e a nossa preocupação aqui é constante em ouvir todas as partes e ser o mais imparcial possível. Nós aguardávamos aqui um representante do Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural, o João Paulo Coutinho. Eu conversei com ele durante a manhã, se comprometeu, inclusive, a vir e realmente não compareceu. E o que talvez a sociedade de Caratinga precise é de uma resposta concreta sobre o assunto. E enquanto a justiça não determinar, nós vamos ficar com as perguntas em aberto. Será que esse processo de tombamento foi construído da forma correta? Será que é justo, realmente, a demolição de um prédio histórico que tem tanta história para contar, tanto a contribuir com a construção da nossa sociedade? Bom, essas perguntas vão ficar em aberto até a justiça, até chegarmos à última instância de julgamento da justiça brasileira. Bom, nós estamos chegando ao final, mas precisaremos, antes, ouvir a opinião, ouvir a resposta do proprietário do imóvel. Semana passada foi uma semana realmente muito conturbada, algumas mobilizações da sociedade, a imprensa caratinguense precisava, obviamente, de uma resposta para entregar à sociedade. E o Vantuiu Teixeira de Paula atendeu a imprensa. E nós vamos assistir, está no ponto aí? Vamos assistir a resposta do Vantuiu. A coisa para ter um valor cultural, ela tem que ser, ali ser, palco de muitas coisas, muita representação, compreendendo. Mas valor cultural, realmente, para todos, ele não tem. Qual é o prazer daquele? Aquele prédio, compreendendo? Agora não é o centro, é o prédio vazio, compreendendo? Que tem prazer para aquilo. Então, o certo é fazer aí uma nova obra, uma coisa que represente melhor o centro da cidade. Também estou triste pela derrubada do Cine Brasil, compreendendo? Porque, realmente, a gente ia ao cinema, essa coisa, ainda mais eu que estou nessa idade, Eu assisti muitos filmes do Cine Brasil, mas não podendo, outros saberem que estão tristes. Essa é a minha explicação a vocês, que eu vou fazer ali agora outra obra, compreendendo? Eu construí ali uma obra que possa parecer melhor e represente bem a obra que tem lá, atualmente. Muito bem. É um pouco difícil de entender a fala do Sr. Vantuiu, mas ele apresenta ali os seus argumentos, né? E que, como dissemos antes, é que são cabíveis, até porque temos que ouvir todas as partes. Dr. Tales, nós estamos no final, as considerações do proprietário do imóvel nós deixamos, e eu gostaria que você deixasse as considerações do município, como procurador-geral do município, e antes eu dizia que não teve acesso às provas, mas não é bem isso, vocês vão fazer, está acompanhando todo o processo e vão fazer todo o estudo do processo. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações e explicasse a participação da procuradoria. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre isso. E se essa questão não ficou bem entendida, é mais para dizer que é um processo que começou em 2012, veio passando, a Prefeitura teve acesso aos processos através dos seus procuradores que nos antecederam. Com a nossa chegada recente à Prefeitura, eu sou procurador aqui há poucos meses, esse processo está vindo para as nossas mãos agora, está sendo chamado para a Procuradoria Geral, sobretudo até em função da repercussão que ele tem. E o que ocorre é o seguinte, o que eu não fiz ainda, nenhum tipo de comentário em relação à prova, em relação às perícias, porque elas são interpretadas de formas distintas. O meritíssimo juiz interpretou de uma forma, o Ministério Público interpreta de outra forma, um dizendo que não houve essa comprovação, outro dizendo que houve. Se eu falar que eu vou estar adiantando um parecer que nós vamos dar nos próximos dias em análise dessa situação, o fato é que o município de Caratinga, que não é o autor e nem o réu principal do processo, mas ele é parte em função da sua atuação administrativa, do poder de polícia administrativa, da questão de dar ou conceder ou não conceder licenças, ele vem atuando de forma ao processo, observando a produção das provas e cumprindo todas as decisões judiciais, seja em sentido favorável, seja em sentido contrário, nós estaremos sempre atendendo a determinação judicial e aguardando a decisão da justiça, porque uma vez judicializada a questão, não compete ao executivo local, não compete ao prefeito, ficar se miscuindo nas questões que já estão sob o palco da justiça, que é quem vai dar a palavra final sobre o processo. Em função do nosso princípio da legalidade, da transparência, a gente tem participado do processo cumprindo todas as determinações e participando, nos manifestando da forma da lei em todos os momentos do processo. Nós queremos que isso tenha um bom fim e que prevaleça a justiça o interesse, independentemente de quem vencer, seja as pessoas que torcem pela preservação do patrimônio, pelo tombamento, seja pelo particular que tem os seus projetos de investimento local e entendimento. Então, o que vai mandar aí é o entendimento final. É ou não é um patrimônio cultural, histórico, que deve ser mantido e da forma como foi proposta. Porque também se analisam questões dos erros técnicos que aconteceram, antecedentes à formalização desse tombamento. Um processo viciado desde o início, ele tende a não frutificar ao final. Então, todas essas questões serão analisadas, nós estamos acompanhando e torcendo para que tenha um bom termo. Muito bem. Doutor Tales, altamente esclarecedor a sua participação aqui. Obrigado. Acho que deu para entender claramente a questão jurídica do assunto. E eu quero ouvir as considerações finais aqui da arquiteta Ana Marta. Eu queria, sinceramente, ter falado mais das questões da arquitetura. Mas, sem dúvida alguma, as questões jurídicas, neste momento, são as que mais chamam a atenção. Mas, de qualquer forma, eu quero ouvir aqui a sua consideração final. E eu agradecer, obviamente, por ter nos atendido a pronto. Muito obrigado. Então, assim, eu agradeço também poder estar aqui falando de algo que eu acredito ser relevante para a cidade, porque eu acredito que nós temos que ter algo que conte a nossa história. Se a gente não tiver isso, a gente se perde lá no final. Então, eu acho que o papel aí do profissional que tivesse, que indiferente, se aquele imóvel não tivesse sido tombado, pela importância dele até para o proprietário, que é um senhor já, que com certeza viveu N momentos ali daquele imóvel, eu acho que existem N formas de um profissional trabalhar do ponto de vista de valorizar o que a gente tinha e fazer algo super moderno com o que a gente tem. Então, assim, é uma questão de ética mesmo. Eu acho que é uma questão da ética com o imóvel, que é um imóvel super relevante do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista ético com a comunidade e como aquele imóvel está inserido ali na comunidade, o que ele representa para a gente. E eu acho que ainda, além disso tudo, o proprietário estaria ganhando muito mais se eu tivesse feito uma coisa que fosse de encontro a preservar e fazer algo novo e super moderno com aquilo que a gente tem. Eu imagino o que passa nessa cabeça criativa de um arquiteta para aquilo ali. Bom, nós encerramos o programa aqui com um sorriso, agradecendo a sua companhia, dizendo que o assunto vai continuar em pauta aqui no Jornal Regional, aqui pela Docton TV e também pela TV Sistec e nos demais programas aqui da Docton TV. Todas as segundas-feiras nós estamos com o painel político aqui ao vivo na Docton TV e no decorrer da semana as reprises. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda Adriana Zanotto